Música Olá amiga, olá amigo, ligado no canal Mil por Hora com Rodrigo Matari Estamos chegando nesta quinta-feira, não com TBT, mas com vídeo inédito O primeiro de 2023 com o assunto Fórmula 1 e uma provável nova equipe Na categoria máxima do automobilismo mundial Antes de a gente aprofundar o tema, não deixe de se inscrever no canal Faça parte do clube de membros do Mil por Hora, tem planos a partir de 2,99 Dê o seu like, curta, compartilhe todo o nosso conteúdo que é feito Pra você que gosta de velocidade, pra você também que não gosta Mas que tem respeito pelo trabalho da gente, quer apoiar, quer ajudar Ajude o Mil por Hora com o Rodrigo Matari O assunto é Fórmula 1, o assunto é 11ª possível equipe para o futuro É que a Andretti Global, que é o novo grupo liderado por Michael e Mario Andretti Que há muito tempo está expandindo os seus tentáculos Que tem equipe no V8 Supercars australiano Que agora é só Supercars Series, desculpem Fórmula E Fórmula Indy E agora está na Emsa com a Wayne Taylor e também com a Racers E de Motorsports Alinhando um protótipo Acura Na futura classe GTP E também O Acura NSX GT3 Evo 22 Nas provas de endurança do campeonato estadunidense De provas de longa duração A Andretti quer finalmente conseguir convencer FIA e Liberty Media Da validade de um projeto para se tornar a 11ª equipe do campeonato mundial de Fórmula 1 Muito em breve Lembro que a Fórmula 1 terá um novo regulamento técnico a partir de 2026 Onde os motores com eficiência elétrica e os motores a combustão Vão andar mais ou menos da mesma potência E os combustíveis desses motores a explosão, esses motores a combustão Serão sintéticos Para melhorar também A questão que é sempre pertinente Da emissão zero De carbono Que é um moto, que é uma meta Da Fórmula 1 para até 2030 O grande problema nisso tudo é Como conseguir convencer o Liberty Media E as equipes que lá estão Da validade de ter uma 11ª equipe Para dividir a receita De orçamento que é Rateada entre as escuderias Porque existe uma receita de arena Que as equipes ganham conforme a sua posição do campeonato E claro Quando você tem mais uma equipe para dividir a fatia do bolo Isso eu já tinha falado quando Começaram os rumores De projetos próprios de Porsche e Audi Aliás, o projeto da Porsche provavelmente vai subir no telhado E a Audi vai absorver a Sauber A partir de 2026 Então é aquela velha história Aquela velha frase que eu escuto A long time ago Há muito tempo atrás Farinha pouca, meu pirão primeiro Mamar na vaca, bebê Todo mundo quer Mas não querem que mais alguém mame nessa teta Que tem uma graninha substancial Que é uma grana considerável para os orçamentos De todas as equipes que já trabalham Com o teto de gastos Se bem que a gente sabe que Red Bull e Aston Martin Deram de ombros com o regulamento do teto de gastos Mas isso é outro departamento Só que a Andretti Já vem fazendo gestões Já desde o final de 2021 Sinalizando a possibilidade De entrar na Fórmula 1 Com um esquema próprio Arrumou uma parceira de peso para empreitada A General Motors Através da marca Cadillac A Cadillac estará no Campeonato Mundial de Endurança O FIOWEC com a equipe Chip Ganassi Estará nos Estados Unidos Na IMSA com a Ganassi E também com a Action Express Com equipes oficiais de fábrica Tem um detalhe, gente Os motores dos esportes protótipos Eles são desenvolvidos pela ECR Que é uma empresa de preparação Coligada à Richard Childress Que é uma equipe influente da Nascar Estocada nos Estados Unidos Então, existem diferentes braços Diferentes laços Convergindo para um fim Que pode ser feliz E eu torço para que seja Porque acho que quanto mais carro melhor Quanto mais competitividade Para qualquer categoria do motorsport melhor E a Fórmula 1 precisa de mais uma equipe Considerando que os Estados Unidos Estão para ter três provas em 2023 Miami, Austin e Las Vegas Que chamariz maior seria ter outra equipe dos Estados Unidos Sim, a Haas Que agora anunciou o apoio da MoneyGram Para a próxima temporada Mas Gene Haas é um sujeito mais pragmático E como a equipe dele Chegou ali na última abertura de equipes para a categoria Ele e seu braço direito, Gunther Steiner Dançam conforme a música Steiner é contra a entrada da Andretti na Fórmula 1 Obviamente, vai de acordo com o que eu falava Da farinha pouca, meu pirão primeiro Mas o grande detalhe é que a Andretti pode ter Em Mohamed Ben Sulayem Que venha a ser o presidente da FIA Talvez o seu maior aliado Para conseguir convencer o Liberty Mid Hoje chefiado por Stefano Domenicali A abrir o leque e trazer uma décima primeira equipe Para o Campeonato Mundial de Fórmula 1 Não se sabe se em 2024 Ou se em 2025 ou 2026 Mas evidentemente que seria para 2026 Por conta, forçosamente Da implantação de um novo regulamento técnico Até lá, a Andretti até poderá entrar na categoria Andretti Global Com outro parceiro, talvez a Renault Mas acho muito pouco provável Porque se já está fechado no preto no branco Com a Cadillac Com a General Motors Ela não vai aceitar que outra marca Entre com o parceiro da Andretti no primeiro ano Então, a marca da gravatinha Ou por outra O distico Cadillac Que é aquele elegante Que é bem característico dos modelos de luxo da General Motors Que fazem parte do imaginário do consumidor De veículos automotivos A entrada da General Motors na Fórmula 1 É algo que talvez a gente nem pensasse que pudesse acontecer Mas considerando todos os movimentos Para uma Fórmula 1 sustentável E dizem até que a Honda pode voltar com a Red Bull E com a AlphaTauri Não chega a ser surpreendente A vinda da Cadillac E a Cadillac entraria com o nome dela Mais a estrutura da Andretti O que logicamente é ouro sobre azul Tanto para o Michael Quanto para a própria Cadillac Porque o Michael emprestaria a expertise de sua equipe E a Cadillac o seu nome de grande tradição No automobilismo e na indústria automobilística Para a Fórmula 1 é um prato cheio E quem sabe o Liberty Media não se convence Que é negócio Que é jogo ter a 11ª equipe E que essa equipe seja de um brand De uma marca dos Estados Unidos Seria fantástico Para o futuro da Fórmula 1 Dentro do novo regulamento técnico Que repito Estreia na temporada 2026 Então é isso Meus amigos e minhas amigas A Andretti arrumou um parceiro de peso Agora FIA e Liberty Media Que se virem no ringue Vai rolar o fight Não vai ser fight de bumbum não Um abraço gente Até a próxima Tchau, tchau 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 Tchau